Eu vou estar vindo aqui no início do vídeo já pra explicar que a gameplay não vai ser de alto nível Se é isso que vocês estão esperando Vai ser só uma conversa, tá ligado? Pode jogar uma flexinha, coisa e tal Aí não vai ter nenhuma play muito boa Muito pelo contrário, vai ter muita play bem merda Então é isso aí, véi Já fica aí com o Thiago falando merda aí Vou fazer nas letalidades esse jogo, viu? Vai te fuder, bicho Fala só um quê desse porra aí Não vai descer nem o quê, pô, mata-taque Literalmente Mas dá nada, pô, meu campeão é tanque Aí eu consigo tancar um pouquinho É, pô, eu tô campeão é super tanque, sim Ele escala com vida ali A minha ulti, a minha ulti, é claro, não é doente Nunca, nunca, não, não foi Trazência de vida tanque agora Ganha trazência de vida máxima e ganha armadura e resistência mágica a gente ali Aí, já tá dando esse dano Ai Agora ele saiu o jogo inteiro, se ele fizer a letalidade Ai, sei que merda nem É, o cara tá de Ignite, mano Esse aqui tá TP Nem olhei agora, eu pensei que era aí, lá eu stop Maior princípio Eu olhei, eu olhei, eu olhei o bagulho dela, não dele É o quê? Eu faço isso aí também, pô, eu vejo que o cara tá de Ignite Aí depois do tempo do cara, eu vou Poxa, eu tava de Ignite, ó Nem tem a ver Eu nem vi que ele tava de Ignite mesmo, só tava olhando, eu pensei que era aí, lá eu stop Eu olhei o dela Mas nem olhei dele, mas bad Eu vejo, mas eu fico Hum Que tal me esqueci Eu vejo que o cara tem Ignite e eu mesmo esqueço depois Agora pô, isso tá a minha parte, né? Eu comecei de gota e fui tentar trocar com o cara Bete porra, eu não gosto de tá batendo pra nós Eu vou beat, hein? Deve flashar, ela gastei Ignite já Deixa eu da IK nela Caralho, eu fico só beitando aqui Eita porra, caralho, ainda bem que eu não gastei minha Ignite, bote Caralho, ainda bem que eu não gastei minha Ignite, bote Tá muito ruim, velho Aqui eu troco 20 de pingue por não ficar caindo, ela acaba toda a partida A cada todas as partidas Eu vou morrer, velho Eita, aí? Caralho, porra Olha o dano que ela me deu Caralho, bicho, com ela ela me inspirou a vida toda, praticamente Tá sem flash, ele tá aqui, mei Caralho, velho Que bonequinho, viu? Cara, tá mal da ilau, hein? O cara já regenerou a vida todo dia, cara, pra gente, a gente se pide Porque ele acabou de dar e, ele já tá com oete de novo Nossa, né, era do campo É mesmo? Barreiro na reflex A risada do pai de Yoris Corre, bicho Caca, caca E a gomila sua risada aqui, ó Oxi, errou, vem, Jonas Cadá-se e flash E aí, bicho, vai Puta, vadia, safada, vagabundo, estranha, seta, pobre, desgraçada, prostituta, rapaliga, esquisita, esquizofrânica, cadelante, Feia, aleijada, alopada, atropelada, bula, idiota, cachola, cadela, blase de alho, fedida, otaca, filha da puta, desenhelada, golda, palanóica, louca, dor, desenho, amigos, monoteta, força, solacona, peluda, lombada, sem bunda, descabelada, vaca, imbecil, véia, lampela, meletlis, maquita, malcomida, alebentada, lixo, xolume, sua mãe é uma puta, sua melda, sua bosta, sua pola, cuzona, COMPLESTA! Caralho! Pegar, Jonas, estamos startando Ah, não, estou sem guinando Não, estou sem guinando Parei, tem que pressar oi, velho Tava sem smite Eu roubarro a face aqui Deu bom Oxe, matou a IA lá, ainda Tá com level 6 É, tá com 7 Para um A pra você ver Para um A Toma Ah, meu f... Meu amigo Era pra ter saído Meu Deus, matou A gente foi só pra dar um susto Pra ver se ela errou É, é o flash do Prime Ela tá sem dano Ela só fez vida, oi, pra aquela coisa de dano Deixa eu ver como é que ela é Eu acho que esse zero é bom pra conseguir desviar do... Dos negócios dela Esse mob de speed que eu uso da nem é muita coisa, não Assim É nada Nada Não é muita coisa, mas acaba saindo, pariu Mas não... Dá, não dá muita coisa, não O ADRA é muito rápido De onde ele vier com o meu E Eu conto a mão Não torna não, com... A O Deixa eu pegar meu Q de novo que eu vou aí É, eu tô lá em cima Mas eu vou muito Thor também É tu brinca hein Jonas, me espera Tô com outro já Tenho outro também Tá com Igniting? Não, né? Não Otis, bora Bora É ex-mestre, mano É ex-mestre, mano É ex-mestre É ex-mestre Ah, não Hãi 14 segundos, né Bora ali no... No gremis Bora Cê jura que vai correr? Cê jura Vai te foder, bicho, eu vi isso, bicho, ei, que bonequinha, vamo aí, que bonequinha, bicho, o j4 tava aqui, m0ll, puxiu, vou frizzar pra tu, vou tentar, pelo menos, A ult dela, não, o W dela, ela pula é, o negócio que eu soltei o Tornado, não deu dano nela. É, dá um mini deathzinho. Não, ela fica no, acho que eu não sei, acho que é invulnerável. Não, invulnerável não. Porque eu soltei o Tornado, não deu dano nela, velho. Acho que é a ult que fica invulnerável. Como eu falei, eu comprei a Grecó. Taralto, eu vou aí no top. Eu também, me espera. Olha aqui, vou no... Tá sem fly, tá sem fly. Tá sem fly, tá sem fly. Eu vou tá chão. Eu tô sem eu, te botar agora. Vai lá, eu tô chegando. Ela me mata, eu tô sem vida. Espera aí, vamos ter que farmar. Lichos. Acho que vocês ganham isso aí, tá suado. Pra compensar, né, Jonas? Aquela que eu peguei. Pra compensar um caralho, bicho. Eu não peguei uma catapa ainda, tá achando que eu esqueci da... Deixa o teu blue mais cedo aí. Meu amigo, vou fazer caixão de uma catapa, vai acabar com essa caixa de uma catapa, é? Não, vai acabar com o teu blue, bicho. Deixa ele nascer pra ver vocês falarem. E rapariga, bicho, veio aqui. Fobou minha catapa, não é, ainda falou. Bora ali naquele grave. Vem cá, Jonas. Eu vou pegar um menino aqui pra jogar, aí não perde. Ele perde. Ele perde, mas é que a gente vai perder, ele começa a defender. Mas ele é bom. Isso é bom porque eu faria esse adulto aí pra... 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 pra ele. É o Jolanda. Eu flashei porque eu fiquei com medo do... Do meio aí tem nome de nele, né? Do meio aí, pra te matar. Vai correr de medo. Vai embora, tchau. Vai embora, tchau. Vai embora. Vem cá! Vem cá, Joné. Fudeu! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. college ball. Eu chego pra mim ainda. Quando ela ult eu não... não consigo... 10,426 Deixou um cacete, eu que não consegui roubar. Deixa eu não bicho. Eu falei que eu peguei. Agora... Abigail falou que tu te deixou foi? Não, tu... achei que tu falou que tu deixou. Ah, eu acho que eu não falei nada bem. Eu escutei tu falando aí ela deixá-se pra mim. E aí Bora, bora, aqui, aqui, aqui ó Ele que se foda, bicho, vai cair já O Xenadeu até ser a cabeçada Vai xing, né, tem o preço aqui Meu amigo, o Jin errou E pra mid Era pro Jin correr pra main, bai, tem a wall Wall e eu tancava também, né Eu só queria ficar melee com o cara, pão Puxa, né Jona, reportada Ah, agora sim, bai Oxi, é amigo, é? Eu tenho 100 de ar, eu dou Hum, vai dar, não é safado Oxi, morrendo Meu Deus Ela pegou 800 de ouro em mim, bicho Eu pensei que a gente tava morto Cara Cara, 5 barra 2, se eu lavo pelo minuto Nasus, barra 5 Ai, lava e tabata, né, velho Oxi, será que os caras vão defender o top E eu levo o mid? Tomara, velho Questão de ter me matando Eita, porra, nota Acho que aí Ai que chegou a outra coisa Pudeu a linha Pudeu a linha Pudeu a linha Pudeu o clã Eu não to tankando nada, velho Meu irmão, não to tankando nada, velho Amém Piquei Piquei Oxi Matou ele Yuri também morre Tensame Morre, best Eu nem morro Demorei pra dar o smite Porra Crime, viu Crime não, bicho Acho que é a Luxa desviar Não, porra Foi o pin estouro, pão Ai burro, né? Caraca! Agora esse aí foi bonito, viu? Fizesse do negócio de Javan É só não conseguiu sair O que que você tomou? Sai, sai, sai Tá bom Matou ainda O cara tá fazendo um x4 mesmo Faltava um segundo pra lá O XNB tá open, será que a gente não faz nada? Não, não, leva não, leva não Tem dois do bot, já tá de pé Faz isso aí, vai ser uma perra no caralho Tem um do bot, tem dois do top Tá 2k nesse action Sai lá, vai fazer full tank, velho Vou fazer um... Um Dominic já já Dominic? Pô, eu preciso de... 1.300 Acho que tu não tem que dar dano nela não, velho Tem que dar dano nos outros Faz o que é da shield aí Tô aí, safada Safada Safada, rapode Caralho, que dano, velho Vai ia safada Fica safada, velho Ocho Vou ficar contra essa rapariga não, velho Fica foda Essa build, velho Aqui Tá sem item mítico É fogo Build da casa de Bahia Sem item mítico É, não é necessário item mítico É não, pô O Ruptone é o melhor Entra pro Nasus E eu tô fazendo o que seu animal Eu precisava de 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 pra... Eu precisava de 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 pra... Tava fazendo de de pra destacar, mano Uns leizinho pra frente, vai Uns leizinho pra frente, vai Uns leizinho pra frente, vai A gente tá com o site 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 Mas... Bora, 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 bora Bora, bora A Lux tá roubada de novo, velho Man, é 3x5, pô Poxa, eu não vou botar nessa puta aí, não Botar só pra... Segurar Bora, 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 Yuri Acabou a ult Que tá sem E Barão, barão Barão, barão Acho que aqui é uma flecha bem Jonas, Jonas, Jonas Eu tô me curando aqui, pô Se eu chegar saindo um barão com pouca vida Eu ia só morrer Tô chegando Ai, meu Deus Ei Gazar os might agora não, pô O Dinho usou o bagulho errado Achava que o barão ia me matar Tu tava full life, bicho Literalmente Vai saber É, realmente Vai que ele dá Vai que ele dá Vai que ele dá Um out da Lux 2100 de dano, bai Valeu Valeu Exato Juvixão, eu vou dar o dash quando 10 chance Bora, bora Vai lavar essa porra aqui agora Ainda ava Ele ficou de Ele ficou de Ele ficou com Ele ficou com E o grip só foi pra cima dele Mas ele resolveu bater a bala errada Morreu, Jonas Só sai, só sai Sai, sai Caralho, quase, bai Que eu fazia Porra nenhuma Só matar a Lux Toma Que dano Que dano do carajinho deu Eita Porra Yori Pulou no Eda Lux Nath forward Caralho Só daquele grilis Pô, eu não quero ficar contra ele não Pô, mas eu vou ter que puxar o top Tô ficando triste Um aliado Um aliado Um aliado Um aliado Ai carai Pobre aço Puxou hein Ai, cigarro seu Toma Toma Eu errei Eu errei o Beyblade Beyblade Que blader Sai daqui Porra Eu dei EK Flash Alto Ataque R Eu só queria Viver essa Porra Bicho Pelo amor Pelo amor Sai daí Bicho Peraí Peraí O que? O cara é bom Vai lá Ele tá indo aí Ah velho O cara matou no incendiado Por colet... Por coletora Mata a Lux Tem que matar a Lux Ah ela tá morta Vai 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 Que porra de matar a Lux Bicho Tem certeza bem Tá sem jungle Agora não Ela tá viva Mas também tá Pô Ó Ó É Agora dá pra ver Então dá pra ver Dá pra ver Ai, ta mal. Puxa, esse bicho ai vai de base também. Fica vacilando. Vou subir, só fica vivo. Ah, não dá não. Matei o rei. É barro agora, né? É, matar a luz é barro. Eita, eita, eita. Se ela quiser ela te matava. Mas ela ficou insegura. Eita, eita. Sim, ela tem o time. Meu deus. Ai, o meu já ta lá. Vai, tapa porra nenhuma. Acaba que o grevis brota. Olha ele ai. Olha o Jarvan. Oxente, o Jarvan aqui. Ah tá, boa. Só bate, só bate. Boa. Aqui o cara é bom, né boy. O cara é bom. Tô indo na mida, tô indo na mida. Boa. Ah, eu dei o Q no PAP dele. Bora, 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 bora. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Eu não achei o cara de descartar rápido nenhuma. Nem um pouco. Opa. O base vai foda se levar não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.